Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Interativa. Então, a gente está iniciando na semana que vem a semana de campanha de matrículas, né? Então, as rematrículas, que são para os alunos que estão estudando e que os pais apenas vão renovar a matrícula naquela instituição, inicia no dia 9 ao dia 11 de novembro. E as matrículas novas, que são para aquelas crianças que estão fora da escola ou que estão vindo de outro município ou então que estuda numa escola e vai mudar para outra escola, é do dia 16 ao dia 18 de novembro. Então, para todos os alunos é esse o período. Para os alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, também podem estar procurando lá a Escola Terezinha Machado, que é onde a gente tem a oferta dessa modalidade para também estar fazendo as suas matrículas. Então, esse ano ainda a gente não tem grandes novidades para o ano letivo de 2023. Mas, ao final de 2023, para o ano letivo de 2024, vai mudar a forma de matrícula. Hoje, os pais procuram as instituições, levam as documentações lá e fazem as matrículas presenciais. Então, para o ano letivo de 2024, vai passar a ser online as matrículas. Então, para os pais ficarem atentos, que esse é o último ano presencial, o próximo ano vai estar mudando a forma, então, da gente estar fazendo as matrículas. É uma questão que vem do núcleo, da Secretaria de Estado, da Educação, essa orientação. A gente passou por formações a respeito disso esse ano, para o próximo ano, então, a gente estar realizando desta forma. Então, a gente salienta os pais para estarem já deixando as documentações necessárias ali para as matrículas, procurando a declaração de vacina nos postos de saúde, que é um documento necessário ali para as matrículas, deixando a documentação em dia, para daí, então, nas datas ali que a gente passou, estar procurando as instituições e seus interesses para estar fazendo a matrícula dos alunos. Fran, a respeito do CEMEI, a gente sempre sabe que tem uma fila de espera no CEMEI também, alguns pais que já querem matricular seus filhos, para também terem esse espaço no CEMEI. Como que está essa questão da fila de espera? Vai ser atendido todo mundo, não vai? Qual que é a previsão que a Secretaria de Educação tem? Então, Roberto, ontem pela manhã a gente fez uma reunião com as diretoras do CEMEI, e a responsável pela lista única do município, para ver qual o número de vagas, de turmas que a gente ia precisar abrir, então, para estar atendendo essa lista de espera. Então, hoje, Roberto, os alunos que a gente tem na lista de espera, a gente vai conseguir atender todos o ano que vem. Mas a gente sabe que a lista de espera, ela não é... ela se movimenta durante o ano. Cada inscrição nova que vem, ela está se movimentando. Então, eu acredito que a gente não vai deixar de ter lista de espera. Mas aqueles alunos que estão na lista de espera serão atendidos. Mas tem a faixa etária, por exemplo, menores de um ano, e essa dificilmente a gente consiga diminuir, porque no momento nós não temos a oferta dessa modalidade em nosso município, né? Para os alunos menores de um ano de idade. Mas os demais todos serão atendidos. Então, a gente orienta os pais que fiquem atentos, né? Se às vezes mudou o número de telefone, vá até o CEME Primavera, lá com a responsável pela lista do município, né? Passe o contato novo, porque esses que estão com o nome na lista de espera devem aguardar o contato dela, então, para fazer a matrícula do aluno. Eles não precisam agora, nesse período de rematrícula, estar procurando as instituições. É ela que vai entrar em contato para estar, então, falando, dizendo aonde tem a vaga, o turno que tem, então, é só aguardar. Outra coisa que eu quero salientar, falando em CEMEIs e educação infantil, que nós temos as crianças de 4 anos, que é a idade obrigatória para ingressar no ensino. Então, a gente quer orientar os pais que têm filhos, que fazem aniversário até o dia 31 de março de 2023, que eles vão estar na idade obrigatória para estar procurando, então, as escolas, as instituições para estar fazendo a matrícula. Porque, caso isso não aconteça, o município precisa fazer uma busca ativa desses alunos, né? Então, após esse período de matrícula, a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Ciência Social, a gente recolhe dados do município, né? Das crianças nessa faixa etária, para a gente identificar onde estão e começa a fazer a busca ativa escolar. Então, é intersetorial essa busca, a gente identifica, então, onde está a criança, entra em contato com a família e orienta, então, para estar fazendo a matrícula. Então, a gente já adianta, né? Que o pai que tem a criança nessa idade, para, então, já estar indo fazer a matrícula dessas crianças. Fran, a questão, muitos anos a gente vê que pais acabam ficando durante a noite, madrugada, nas escolas aqui de Capitão, nos CEMEIs, para garantir uma vaga para as crianças. Esse ano, essa questão continua funcionando, acontecendo? Qual que é a previsão, a expectativa da Secretaria também quanto a isso? Então, Roberto, na verdade, o município tem vaga para todas as crianças, né? Isso, assim, os pais não precisam se preocupar que vaga a gente tem para todos. O que acontece? Às vezes, não é no turno que o pai gostaria, né? Na sua organização familiar lá, que o seu filho fosse. Às vezes, não é na instituição que o pai gostaria, às vezes, mais próximo de casa ou mais próximo do trabalho. Alguns pais se organizam assim. E eles acabam indo lá, né? Um dia anterior, na escola, para tentar garantir esse turno ou a instituição. Então, assim, o que a gente vai ter de novidade, então, para o próximo ano, quando passar a ser online, que é esse tipo de situação vai ser evitado daí, né? Porque o pai vai entrar lá pelo site, um endereço bem certinho lá para fazer a inscrição, como hoje já é no Estado, né? Os pais que têm filho no Estado já têm um conhecimento de como que vai ser, então, essas matrículas, né? Então, daí, isso não vai mais ter necessidade, então, do pai estar indo até a instituição, às vezes, passando a noite lá para garantir turno ou o local do filho, né? Mas, assim, os pais ficarem despreocupados que vagas nós temos para todo mundo no município. Francieli, vamos, só relembrando para os pais, documentos necessários para ser feita a matrícula, Fran. Roberto, os documentos, as instituições vão estar mandando o bilhetinho, então, para os pais estarem olhando nas mochilas aí dos filhos, que entre, acredito que hoje ou ontem, os diretores das escolas já estão despachando os bilhetes com as documentações que precisam. Não mudou dos outros anos, é a mesma, né, a documentação. A única coisa que a gente orienta também é que para assinar lá a matrícula do filho, tem que ser o responsável legal. Às vezes, o pai e a mãe estão trabalhando fora, não podem estar lá, o filho está com a avó, por exemplo, né? A avó não pode assinar. Então, a escola vai esperar ali, vai dar um tempo para que o responsável legal possa estar indo lá fazer a assinatura da matrícula da criança. Mas não pode ser outra pessoa, senão os responsáveis legais. E a documentação, então, a direção das escolas vai estar encaminhando bem certinho no bilhete, né? Para que daí o pai consiga ali, com o checklist, organizar essa documentação para a matrícula. Eu só quero reforçar mais uma vez também as datas, Roberto. Então, para a rematrícula, aqueles alunos que já estão matriculados e que só vão renovar a matrícula lá na instituição. De 9 a 11 de novembro. E as matrículas novas, para aqueles que estão trocando de instituição ou estão fora da escola, é de dia 16 a 18 de novembro, então, as matrículas.